A torcida, como sempre faz, compareceu no SESI para dar força à equipe. No primeiro tempo, a soma dos dois primeiros quartos, a equipe cearense foi bem melhor, com 11 pontos à frente no placar. No segundo tempo, os dois últimos quartos, o Pato até que reagiu, somando 43 pontos e os visitantes 37. Mas não foi suficiente. Final da partida, Pato 82, Fortaleza Basquete Cearense 87. O jogo disputado, decidido no final, nós conseguimos abrir uma diferença, que foi super importante para poder administrar no final do jogo. A equipe do Pato é uma equipe muito briosa. Sabíamos do potencial, eles têm o SESI da competição. No primeiro tempo, ele fez 20 pontos. E tomamos 50 pontos no primeiro tempo, é muito ponto. A média deles no campeonato é de 71. Então, saiu muito do nosso controle o primeiro tempo. No segundo, nós tomamos 37. Seria se a gente tivesse conseguido manter no primeiro tempo essa média, que foi do segundo. Mas, já foi. Agora tem que pensar no sábado. Agora, o Pato Basquete tem que pensar em resultados positivos para conseguir manter o sonho de ir para a próxima fase. Sábado, joga em casa novamente contra o Nifaciza, da Paraíba.